Nesta quinta-feira, os docentes da UESB, em parceria com o Movimento Estudantil, ocuparam a reitoria da universidade para fazer reivindicações. Algumas reivindicações é essa questão quanto à permanência estudantil mesmo, que acho que está ligada a todas as outras coisas, é uma pauta maior. Os docentes se retiraram para permitir que os estudantes discutissem suas pautas e organizassem o movimento. Mas, a representação estudantil garante que o ato é uma parceria entre os corpos discente e docente e os terceirizados. Nesse momento, as categorias estudantes, professores e técnicos estão lutando pela universidade de qualidade. Acho que a gente está lutando por pesquisa e extensão, que também vão ter cortes, segundo o próximo orçamento da reitoria, pesquisa e extensão permanência, porque, quer ou não, essas coisas estão ligadas no dia a dia do professor também, porque muitas vezes o professor tem um estudante em um projeto de pesquisa e extensão e ele não tem condição de se manter e acaba abandonando o projeto. E diversas outras coisas. Então, assim, a gente está... é uma luta conjunta de todas as categorias da universidade por uma universidade de qualidade. Os estudantes deixaram claro que a ocupação era um ato pacífico e democrático e que estão abertos ao diálogo com a reitoria e o governo do estado. Tanto os estudantes como os técnicos e professores, eles estão completamente abertos ao diálogo com a reitoria e com o governo do estado. No entanto, a gente espera que eles também estejam abertos ao diálogo.